No Globo Comunidade deste domingo, cultura e esporte. Vamos mostrar alguns projetos que ajudam moradores de comunidades pobres do Rio a ficarem longe das drogas e da violência. Ação! Seguenta cinco, plano três, tomada de... Jovens aprendem a fazer cinema. 450 alunos já participaram do Cine Maneiro. Alguns conseguiram entrar no mercado de trabalho. Você vai conhecer também os cursos que usam a arte e a informação para ajudar adolescentes a se relacionarem melhor com suas famílias. E as histórias de meninos e meninas que por meio do taekwondo aprendem o que é solidariedade e como conviver com as derrotas e vitórias da vida. Agora, no Globo Comunidade. Seguenta! 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 Com crianças, adolescentes, jovens, adultos. O projeto que nós vamos conhecer agora ensina essas pessoas muito mais que o taekwondo. A proposta aqui vai além disso. O responsável pelo projeto é o Jair Figueira. Esse projeto nasceu em 1992. Onde é que você teve a ideia de ensinar para essas pessoas essa luta? Correto. Em 1992, um grupo de pais e educadores preocupados com a situação de risco e com a violência que nossos jovens estão expostos, resolveram criar uma instituição, a Associação Jair de Taekwondo. E através dessa instituição, resolveu desenvolver programas e projetos sociais, culturais e esportivos. Agora, por que o taekwondo? Porque quem olha assim pode imaginar que eles aprendendo a lutar, isso talvez incentive a violência. Não é isso que acontece? Por que ensinar taekwondo para essas pessoas? Não, de forma nenhuma. Muitas das nossas crianças, dos nossos jovens, quando iniciam o nosso projeto, apresentam forma rudimentar de interação. E com o tempo se percebe uma mudança de conduta. Quem são esses alunos de vocês? Eles são moradores de comunidades pobres do Rio? Sim, sim. Nós atendemos em nosso projeto crianças da comunidade e do entorno. Já atendemos 600 crianças e jovens de diversas localidades do estado do Rio de Janeiro. Quantos alunos vocês têm hoje fazendo o curso? Atualmente nós temos 70 crianças e adolescentes. E são separados. Os grupos são separados. Nós temos adultos também. Mas separamos crianças, adolescentes e adultos. Para cada grupo tem um monitor. Tem um monitor que é um professor. Cada professor é formado pela Confederação Brasileira de Taekwondo. São quantas aulas por semana? São três aulas por semana. E eles não pagam nada por isso? Gratuito. A ideia aqui, Jadir, é transformar essas pessoas em atletas com medalha de ouro no pescoço. Isso tem esse objetivo? É. Esse é um dos objetivos. O objetivo do projeto é formar campeões para a vida. Mas um dos objetivos do projeto é esse também. Não deixa de ser. Isso é uma coisa que realmente vai acontecer. Que é surgir talentos e talentos. Inclusive, nós temos até da situação campeões. Nós temos o Diogo, que é campeão. É tricampeão estadual de Taekwondo. Temos o Paulo Eduardo, também, que foi campeão agora dos Júlios Fora Open. Quer dizer, aqui no meio dessa turma tem medalha? Tem medalhista? Tem muitos, muitos medalhistas. Medalha, pelo que eu estou vendo aqui, é o que não falta. Só o Diogo tem uma, duas, três, sete medalhas de ouro. Do lado dele, o Paulo Eduardo, com duas medalhas também de ouro. O que significa segurar tanta medalha de ouro para você? É, isso aqui é muito bom. Sinal de muito treinamento, muito suor. E é isso aí. A procura estar sempre treinando. O professor também incentiva a gente nos estudos. É o caminho, assim, do bem. Paulo Eduardo, o que significa para você esse ouro aí na mão? Eu comecei com 14 anos no esporte. Aqui você começou? Comecei com o Jadir também. E assim, é meio desprecente nos estudos. E assim, sempre me incentivou, assim, se eu tivesse notas boas, eu estaria competindo, né? Então, passei para a Engenharia, hoje estou fazendo mestrado na Copa, na FRJ. Já faz mestrado? Faço, faço. Disputei o Circuito Brasil Olímpico, seletivo com os Jogos Pan-Americanos. Estamos treinando agora, né, Jogo? Representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, na Olimpíada, no Mundial. É tudo isso que a gente visa e é conseguir um dia.